Turista 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 Levantar 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 Desejo 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 Arma 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 Aranha 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 Massa 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 Convite 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 Pastore 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 Pelação. Turista. Turista. Levantar. Levantar. Desejo. Desejo. Arma. Aranha. 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 Massa. Massa. Convite. Convite. Sorriso. Sorriso. Pastor. Pastor. Pelação. Pelação. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Leão. 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 amedrontar 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 força 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 recitar 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 ovelha 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 marinheiro 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 afiado 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente discordar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Leão Leão Ambrontar Ambrontar Força Força Recitar Recitar Ovelha Ovelha Marinheiro Marinheiro Afiado Afiado Meio Ambiente Meio Ambiente Discordar Discordar Folha 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 Por Folha Depois Folha 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 full RESTAURANTE JUNTOS EXPLOSÃO DO MAR DO MAR DO MAR DO MAR BRAÇO 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 ORIENTAL 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 FABRICANTE 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 ASSIM 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 FOLHA FOLHA VOCÊ 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 RESTAURANTE 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 EXPLOSÃO EXPLOSÃO DO MAR DO MAR ASSIM AQUI ISSU AQUI ASSIM 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 Assim, sobre, 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 sobre. Educavo, educavo, educavo. Sério, 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 sério. Mês, 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 mês. Assistência, 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 assistência. Assistência, cheiro, cheiro, cheiro. Médico, 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 médico. Atenção. 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 Completo. 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 Enigma. Enigma. Sobre. Sobre. Educado. Educado Série Série Mês Mês Assistência Assistência Cheiro Cheiro Médico Médico Atenção Atenção Completo Completo Enigma Enigma Queloroso 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 Doença 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 Concentrado 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 Público 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 CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE INDICAR 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 NINHUM 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 CAPÍTULO 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 EMBRULHO 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 SOFRA 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 QUELOROSO QUELOROSO DOENÇA 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 CONCENTRADO CONCENTRADO PÚBLICO 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 COPIA DE COPIA DE COPIA DE INDICAR 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 CAPÍTULO 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 EMBRULHO 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 SOFRA 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 DO 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 ESMAGAR 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 ERROS 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 Nascimento 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 Também 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 Cantar 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 Princesa 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 Pote 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 Reserva 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 Solgad Solgad Salgado Salgado Du Du Esmagás Esmagás Arroz Nascimento Nascimento Também Também Cantar Cantar Princesa Princesa Pote Pote Reserva Reserva Salgado Salgado Aldeia 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Roda 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 Amulidade 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 Poluir 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 Dispositivo 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 Experimentar 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 Brilho 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 Relógio 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 Contemplar 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 Aldeia Aldeia Bem Bem Sucedido Bem Sucedido Roda Roda Habilidade 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 Poluir 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 Dispositivo Dispositivo Experimentar 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 Brilho 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 Relógio 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 Contemplar Contemplar Submarino 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 Trabalhos 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 Crisir 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 Grávida 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 Parceiro 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 Trigo 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 Engraçado 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 Mundo 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 Onça 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 Submarino Submarino Aceitar Aceitar Trabalhos Trabalhos Corrigir Corrigir Grávida Grávida Parceiro Parceiro Trigo Trigo Engraçado Engraçado Mundo Mundo Onça Onça Galão 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Frequência 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 Resposta 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 Todos 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 Negligência 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 Confundir 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 tradicional passeio 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 galão galão apoio suporte apoio suporte frequência frequência brilhante 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 resposta resposta todos 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 negligência negligência confundir confundir tradicional tradicional passeio 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 fada 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 prova 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 traço 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 balanço 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 superação 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 Acima 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 Devidamente 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 Reclamar 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 Joelheria 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 Falha 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 Prova Prova Traço 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 Balanço 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 Suparação 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 Acima Acima Devidamente 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 Reclamar 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 Joalheria 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 Suspiro 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 Intentars Mascarar 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 Pelo 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 Científico 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 Ordenar 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 Respirar 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 Amizade 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 Suspiro 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 Intentars 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 Mascarar 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 Pele 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 Científico 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 Repernar Respirar 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 Comissão Respirar Tvicas 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Fraco 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 Oficina 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 Salto 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 Necessário 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 Esfarrapado 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 Favor 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 Poeta 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 Oficina Surpreender Oficina Tvicas 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 Oficina Oficina Salto Salto Necessário Necessário Esfarrapado Esfarrapado Favor Favor Poeta Poeta Surpreender Surpreender Silencioso 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 Mensagem 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 Cupração 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 Pombo 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 Que 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 Rápido 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 Explorar 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 Para 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 Assustador 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 Mudança 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 Silencioso Silencioso Um Mensagem 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 Cooperação 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 Pombo 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 Que 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 Rápido 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 Explorar Explorar Para 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 Assustador 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 Mudança 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 Diferente 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 Parece Parece Refeição 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 Definitivamente 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 Agência 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 Culpa 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 Coleção 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 Frase 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 Deixei 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 Círculo 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 Diferente 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 Parece Parece Refeição 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 Definitivamente Definitivamente Agência 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 Culpa 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 Coleção 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 Frase 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 Deixei 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 Círculo 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 Herói 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 Hermanecer permanecer 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 relativo 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 Justa 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 Unistidade 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 Aventura 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Partida 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 Campanha 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 Kukar 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 Herói 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 Permanecer 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 Relativo Relativo Justa 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 Honestidade 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 Aventura 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 Interpretar mal Aventura Todas Surtido Aventura 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 Friars 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 Energia 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 Em 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 Estado 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 Abelha 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 Unir Falta 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 Toro 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 Ilha 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 Engenheiro 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 Ferir-se Ferir-se Energia Energia Em Em Estado Estado Abelha Abelha Unir Unir Falta Falta Toro Toro Ilha Ilha Engenheiro Engenheiro Importam 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 Superfície 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 Arremesso Arremesso Erremesso Arremesso Opinião 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 Trencar 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 Quer 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 Palácio 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 Abuso 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 Tempestade 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 Macaco 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 Importam Importam Superfície Superfície Arremesso Arremesso Opinião Opinião Trancar Trancar Quer 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 Palácio 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 Abuso 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 Tempestade 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 Macaco 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 Faculdade 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 laço valioso valioso pensar 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 parlamento 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 poluição 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 consciente 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 vida 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 realmente 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 consciente tentativa 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 faculdade faculdade Laço Laço Valioso Valioso Pensar Pensar Parlamento Poluição Poluição Consciente Consciente Vida Vida Realmente Realmente Tentativa Tentativa Golpe 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 Conchão 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 Bestands Bestands Bastante 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 Discar 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 Criança 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 Favorito 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 Projeto 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 Automóvel 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 Graduado 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 Golpe Golpe Condição Condição Bastante Bastante Discar Discar Criança Criança Perto 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 Favorito Favorito Projeto Projeto Automóvel 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 Graduado Graduado Exatamente 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 Solteiro 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 Diretor 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 E E E E Livro 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 Preço 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 Propósito 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 Visita 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 Responder 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 Negativo 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 Exatamente Exatamente Solteiro Solteiro Diretor Diretor I I Livro Livro Preço Preço Propósito Propósito Visita Visita Responder Responder Negativo 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 Até 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 Est nud Comprimido 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 Remed 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 Rã Rã Esperança 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 Instantâneo 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 Dido do pé Dido do pé Dido do pé Dido do pé Posição 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 Dificuldade 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 Advertir 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 Fábula 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 Até Até Comprimido 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 Rã Rã Esperança Esperança Instantâneo 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 Dido do pé Dido do pé Dido do pé Posição Posição Dificuldade 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 Contiúdo Cajado 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 Evita 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 Mosca 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 Osso 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 Amostra Piedade 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 Hora Hora Maravilha Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Contiúdo Contiúdo Cajado 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 Eita 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 Mosca Mosca Osso Osso Amostra Amostra Piedade Piedade Hora Hora Maravilha Maravilha Não mais Não mais Flutuado Flutuador 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 Eleição 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 Equipamento 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 Grito 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 Precisar 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 Reunir 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 Planeta 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 Sentar 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 Característica 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 Flutuador Flutuador Eleição Eleição Cabelo Cabelo Equipamento 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 Grito Grito Precisar Precisar Reunir 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 Planeta 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 Sentar Sentar Característica 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 Em direção Em direção A Em direção A Estabelecer 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 Balão 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 Lixo 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 Resgatar 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 Crescimento 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 Prisão 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 Pia 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 Sangue 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 Engenharia 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 Estabelecer Estabelecer Balão Balão Lixo Lixo Resgatar Resgatar Crescimento Crescimento Prisão Prisão Pia Pia Sangue Engenharia Engenharia Curioso 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 Perjuízo 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 Izbos 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 Siena 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio A A A A A A Desempenho 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 Luva 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 Pulgás 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 Tudo Tudo Curioso Prejuízo Prejuízo Esboço Esboço Cena Cena Um negócio Um negócio A A Desempenho Desempenho Luva Luva Pulgar Pulgar Tudo Tudo Passatempo 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 Interruptor 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 Olavo 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 Função 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 Linha 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 Brigo 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 Microfone 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 Desenvolvimento 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 Piloto 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 Caverna 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 Passatempo Passatempo Interruptor Interruptor Ao lado Ao lado Função Função Linha Linha Brigo Brigo Microfone Microfone Desenvolvimento Desenvolvimento Piloto Piloto Caverna Caverna Destruir-se 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 A futuro FUTURUM 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 LIBRA 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 TOPUM 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 CONDIÇÃO 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 TENS FUTURUM TENS Recibo Romance Sombrio 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 Destruir Destruir Futuro Futuro Ferro Ferro Libra Libra Topo Topo Condição Condição Estrondo 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 Recibo 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 Romance Romance Sombrio 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 Pequeno 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 Multidão 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 Nem. Nem. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Suavemente. 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 Molhado. 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 Nomear. 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 Bestão. 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 Bastão. Bastão. Compartilhar. 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 A sencou cabeça. A sencou cabeça. A sencou cabeça. A sencou cabeça. Pequeno. Pequeno. Multidão Multidão Nem Nem Para trás Para trás Suavemente Molhado Molhado Nomear Nomear Bastão Bastão Compartilhar Compartilhar Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Presente 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 Inferior 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 Sucesso 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 Dour 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 Nuvem 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 Aceita 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 Lobo 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 Unicum 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 Relação 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 Vela 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 Presente Presente Inferior Inferior Sucesso Sucesso Dor Dor Nuvem Nuvem Aceita Aceita Lobo Lobo Único Único Relação Relação Vela Vela Lida 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 Idioma 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 Humor 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 Tópico 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 Qualidade 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 Selvagem 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 Helicóptero 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 Metade 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 C C C C Lida Lida Idioma 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 Humor Humor Tópico Tópico Grama 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 Qualidade Qualidade Selvagem Selvagem Helicóptero 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 Metade 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 C C C Desenhar 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 Cachorro 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 Louco 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 Posso 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 Clima 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 Expedição 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 Despacho 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 Faço 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 Fritz 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 Refer Entirar 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 Desenhar Desenhar Cachorro 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 Louco Louco Posso 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 Clima 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 Expedição Expedição Despecho Despacho Despaço Faço Faço Referir-se Referir-se Enterrar Enterrar Lembrar 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 Morto 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 Calma 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 Ruz 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 Sustum 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 Regra 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 Reescrever 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 nave nave espacial nave espacial dimite 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que lembrar lembrar morto morto calma calma rude rude susto susto regra regra reescrever reescrever nave espacial nave espacial limite limite a não ser que a não ser que guia 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 corrida 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 jarro 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 continente 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 alvorcer 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 membro 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 cidadão 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 marizo 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 d d d d d nós 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 guia guia corrida 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 jarro 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 continente continente alvorcer 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 marido D D nós nós eco 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 profundo 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 morte 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 arranjo 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 interromper 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 sensato 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 poder 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 droga 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 pressa 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 imaginação 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 Ego Ego Profundo Profundo Morte Morte Arranjo Arranjo Interromper Interromper Sensato Sensato Poder Poder Droga Pressa Pressa Imaginação Imaginação O O O O O Vidro 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 Superado Superado Separado 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 Nós 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 Isto 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 Orgulho 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 Agora Agora Agora, agora, mostro, 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 arquiteto, 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 e treinta, e treinta, e treinta, e treinta ou vidro vidro separado separado nós nós isto 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 orgulho orgulho agora agora mostro 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 arquiteto arquiteto atraente 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 casamento 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 ano 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 representar 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 Marinho 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 Cicard P Cicard P Cicard P Cicard P Charm 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 Lixo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho P 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 Ficar de pé Charm 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 Lixo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho P 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